Boa tarde, estudantes. Boa tarde, família. Tudo bem? Como estão? Como está tudo por aí? Eu estou bem. Espero que vocês também estejam ótimos. Vamos dar início à nossa aula, então? E olha só que maravilha! Sextou! Hoje é sexta-feira! Amanhã, sábado e domingo, podemos descansar. Não tem atividade, não tem nada, né? Então, vamos lá? Vamos pegar lá o calendário e vamos marcar o dia de hoje. Hoje é dia 9. Vamos escalar, ó. Dia 9. 9, sexta-feira, mês de abril do ano de 2021. Muito bom! Como está o tempo aí na casa de vocês hoje? Hoje aqui na minha casa está garuando, chovendo. Está ruim o tempo. Mas tudo bem. Antes de chuva do que ficar sem água, né? A chuva traz água para as nossas torneiras. Então, vamos dar início lá com a nossa atividade de hoje. A matéria de hoje é língua portuguesa, né? O que é mesmo língua portuguesa? Trabalho com as letras. Muito bem! Quem respondeu aí, ó, está de parabéns. Nós vamos trabalhar hoje a letra D. Começamos na terça com a letra A, na quarta com a letra B, na quinta com a letra C e hoje sexta com a letra D. Então, a professora está explicando lá a semana toda que nós usamos a letra D de caixa alta, né? Olha lá a nossa letra D que nós usamos lá na escola. D de dado. Mas podemos escrever várias outras palavras com a letra D, dedo, dedal, né? Uma infinidade de palavras. Então, a professora tem aqui a letra D caixa alta que nós usamos e a letra D impressa minúscula. Olha lá, a letra D, né? Ela é minúscula. A letra D caixa alta, a letra D minúscula que nós vamos encontrar nos impressos, como a professora vem falando a semana toda. É, jornais, revistas, é, propaganda de mercado, né? Nós não vamos usar, mas vocês precisam saber que ela existe, né? Então, a nossa atividade de hoje é parecida com a de toda semana, da segunda, terça, quarta e quinta, né? O que vocês vão fazer? Vão pedir para o responsável escrever lá palavras com a letra D. Aí você vai pesquisar, né? Você consegue, você vai achar a letra D lá, caixa alta, mas você também vai achar a letra D caixa impressa minúscula, né? Que são as mesmas coisas, tá bom? Então, bora lá trabalhar. Que hoje é sexta-feira. Amanhã já tem descanso e domingo tem descanso, né? Então, hoje a gente trabalha mais animado, tá bom? Então, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem. Usem a máscara. Usem o álcool gel. Ou o álcool líquido. No meu caso, ele está líquido aqui, mas tem o gel. E cuidem da higiene. A higiene também é muito importante, vocês sabem. Banho todos os dias, né? Orelhinha limpa, cabelos limpos, dentinho, ó. Dentinho, não precisa nem a mãe mandar. Você vai lá e já vai sozinho. Já sabe o horário, que é depois das refeições. Depois do café. Depois do almoço. Depois do café da tarde. E quem janta, depois da janta, do jantar. Ou, às vezes, tem gente que só lancha na hora do jantar, à noite. Também é a mesma coisa. Não precisa nem a mãe mandar. Vocês já sabem, né? Igual na escola. Na escola, vocês têm o penalzinho de vocês. Cada um já vai tirando quando volta do intervalo, né? Tem que ser assim, ó. Tem que se virar um pouco e mostrar para a mãe que vocês sabem, que vocês aprenderam. Tá bom? Então, um ótimo final de semana. Estou com muitas saudades. Vamos torcer para que a gente tome a vacina rapidão. Fila que a gente volte para a escola. Para brincar, para aprender, para se divertir, para dar risada. Né? Para a professora dar umas broncas também. Beijo. Saudades de vocês. Tchau. Tchau.